Agora eu vou rodar para você na tela o conceito da nossa próxima medida de posição. Então acompanha aí na tela que é a média. O que é a média? A média é fácil, você sabe calcular, porque você aprendeu isso desde quando você era criancinha. A média é a soma de todos os valores de um conjunto de dados, dividido pelo número de valores do conjunto. Então volta aqui para mim. A média é muito mais fácil de a gente entender, porque a média está o tempo todo com a gente. A média a gente está acostumado, a gente está muito acostumado, só que tem que tomar muito cuidado com a média. Eu vou apagar aqui também já a moda. Pronto, eu vou apagar tudo isso aqui. Vamos ver a média. A média nada mais é do que você somar todos os elementos de um conjunto e dividir pelo número de elementos daquele conjunto. O tempo todo você vive com média. A tua faculdade toda foi média de nota. Faculdade toda. Se você está na faculdade, você sabe o que é isso. Eu preciso tirar uma média, alcançar uma média X para poder ser aprovado nas disciplinas. Beleza. Então se eu tenho, por exemplo, aqui o número 10, o número 7, o número 4, dentro de um conjunto de dados. Esse aqui é o meu conjunto de dados. Identifica o N. É importante para você não se perder. N igual a 3, né? São 3 elementos dentro desse conjunto. Bom, então aqui eu posso simplesmente fazer a matemática rolar, né? 10 mais 7 mais 4 vai dar igual a 21, que 21 dividido por 3 vai ser 7. Então a média é 7, ok? A média é 7. A média é 7, então fechou. Não tem mistério nenhum. O que pega, né? Às vezes, é porque a média, ela pode ser um valor que não existe no conjunto de dados. Então bastante cuidado. Bastante cuidado. E a gente vai precisar depois daí estudar as medidas de dispersão, como o desvio padrão e o coeficiente de variação, que vai nos ajudar a auxiliar ao entendimento melhor da média. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Vamos imaginar que você estude numa faculdade ou que você estudou numa universidade, aonde a média para você passar era 7, ok? 7. Vamos imaginar assim. Podia ser sido 6, 5, enfim, depende da faculdade que você estudou. Vamos botar 7. Ora, se eu preciso tirar 7, eu tenho que saber quantas notas vai ter durante aquele semestre, aquele período, aquela fase, aquela cadeira. Quantas notas vão ter para eu poder somá-las e dividir pelo número de notas para ver se eu chego na média. Não é verdade? Então vamos supor, por exemplo, que você teve nessa disciplina aqui, vamos supor, a disciplina de estatística lá da sua faculdade, tá certo? 4 notas. Vamos supor que foram dois trabalhos e duas provas, ok? Dois trabalhos e duas provas ao longo do semestre todo, que vai somar tudo. Bom, se você sabe que vai ter 4 notas, olha só como você faz uso da matemática o tempo todo e você não sabe. Ou sabe, né? Se souber, melhor ainda. Olha só. Se você precisa tirar a média 7 e você tem 4 notas, quantos pontos você precisa fazer? Isso a gente faz intuitivamente. Bom, se eu preciso tirar uma média 7, o que é a média? A média nada mais é do que uma resultante do somatório de todos os elementos do conjunto, dividido pelo próprio número de elementos do conjunto. Então você sabe que o conjunto vai ser composto de nota 1. Você já sabe isso, você faz isso o tempo todo. ou fez, como eu fiz muito, ou ainda como professores, né? Nota 2, nota 3 e a nota 4. Ora, são 4 elementos do conjunto. Aqui está o teu conjunto, ó. Esse é o teu conjunto de dados. Esse conjunto de dados vai ser composto por valores numéricos, que nesse caso aqui, que tipo de variável que é? Ah, olha como a gente vai fazendo conexões com as aulas anteriores e também com as aulas à frente, tá? Eu já vou dizendo o conteúdo vai cair na frente. Nota é uma variável de que tipo? Quantitativa ou qualitativa? 3, 2, 1, quantitativa. Boa! As quantitativas, ela é uma discreta ou ela é uma contínua? Eu conto até 3 que é para você pensar e tem que ser rápido, hein? 3, 2, 1. Ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque pode ter vírgula. Você pode tirar cravado. 7, 8, 9. Mas não tem o 7,3, o 9,2? Não tem os décimos que os alunos choram para passar? Então, pelo fato de poder ter vírgula, a nota é uma variável quantitativa contínua. Então, tá vendo? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Quantitativa contínua. A gente vai fazendo essas conexões. Aqui você sabe que você tem que somar quantos pontos? Se você precisa de uma média 7 para passar, concorda comigo que você tem que tirar 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui. Se você tirar 7 em todas, obviamente que a média vai ser 7. Porque você vai somar todas e dividir por quanto? Por 4. Então, intuitivamente, você sabe que você vai precisar tirar 28 pontos, né? Ó, você vai precisar de 28 pontos. Porque você sabe que 28 dividido por 4 dá 7. Independentemente da distribuição das notas. Por isso que, né, na faculdade a gente fazia muito isso. Eu fazia muito isso, eu ficava jogando, me garantia nas primeiras duas. Porque se eu me garantia nas primeiras duas, nossa, era só alegria no semestre. Logo aqui, na primeira e na segunda, se eu tirasse, por exemplo, um 9,5, tirasse aqui, por exemplo, um 9,5 de novo, eu já tinha matado aí 19 pontos dos 28. 19 dos 28, falta quanto ponto? 9. Eu tenho 9 pontos para tirar em duas notas. Daí, toma aqui, né, toma um 3 e fica preocupado, né? Vai ter que tirar um 6 depois para passar. Com média 7 ainda, né? Então, é assim que a gente faz, na verdade, né? O bom brasileiro, o bom aluno brasileiro faz dessa forma. Então, não são todos, claro. Então, você sabe, intuitivamente, que você precisa desses 28 pontos para poder passar, porque a média é 7. O problema, meus queridos, é que nem sempre a média vai estar presente. Nem sempre. Porque você pode, por exemplo, tirar uma nota 10, uma nota 4, uma nota 9, e uma nota 5, aqui durante o seu semestre. E isso vai dar quanto? 10 mais 4, 14, mais 9, vai dar 23, mais 5, vai dar 28. A média é 7. Mas você em nenhum momento tirou 7. Então, bastante cuidado, porque a média, ela pode ser um valor que não existe na distribuição total, no final lá. Quando você fizer o cálculo, pode ser que essa média aqui, ela não esteja dentro do conjunto. Pode acontecer, comum acontecer. Muito comum. E aí, vem uma medida de dispersão, mais para frente, para nos auxiliar a entender isso, que é o desvio padrão. O desvio padrão vai nos dizer o quanto que os dados, dentro do conjunto, oscilaram em torno da média. Porque é o seguinte, eu posso ter essa distribuição aqui de notas, perfeito? Posso ter essa distribuição aqui de notas. Mas eu posso também ter isso aqui, 7,5, 6,5, 7,5, 6,5. A média vai continuar sendo 7. Só porque, em termos de dispersão, esse aqui oscilou mais, esse aqui oscilou menos. Está vendo? Esse aqui navegou mais, 10, 4, 9, 5. Esse aqui, ele foi mais padrão, mesmo que a média não tenha aparecido aqui dentro, mas ele foi um pouco mais padrão. Por isso, desvio padrão, o quanto que os dados, ele oscila em torno da média. Então, a gente calcula a média, e depois faz um cálculo, eu vou explicar esse cálculo para você, como que a gente consegue verificar o quanto que se desvia. E ainda, seguindo o desvio padrão, nós temos o coeficiente de variação. O coeficiente de variação vai nos dar uma classificação do desvio padrão. Se aquela variação, ela é baixa, se aquela variação, ela é média, ela é alta, alta ou muito alta. Isso é importante nas pesquisas, para a gente entender os processos em relação às médias, e assim por diante. Então, a média é um valor que tem que tomar muito cuidado com a média. Muito cuidado, porque ela é um valor universal. E esse valor universal pode não estar representado o indivíduo lá dentro, ou aquele valor lá dentro. Isso é muito comum de acontecer. Vou dar um outro exemplo, você pega algum bairro aí, qualquer bairro da sua cidade, qualquer coisa, e sai uma pesquisa lá que a média salarial do bairro X, por exemplo, ou até mesmo da sua cidade, a média salarial é de 5 mil reais. Vamos supor, renda bruta. 5 mil. Eu já fico um pouco preocupado com essa informação. Por quê? Porque ela é mentirosa? Não, não é porque ela é mentirosa, nada disso. mas é porque ela pode não representar a veracidade dos dados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, olha só, 5 mil, no universo, por exemplo, de, sei lá, 20 mil pessoas num bairro, 30 mil pessoas num bairro, ou uma cidade grande, 300 mil pessoas, pode ser que nós tenhamos pessoas que ganham 10 mil, pode ser que tenha pessoas que ganham 9 mil e 800, 22 mil reais, e nós temos as pessoas que têm uma classe mais baixa, nós temos condições menores, que ganham mil reais, que ganham, né, 1.400 reais, 2 mil reais, em nenhum momento aparece o 5. Só que quando eu vou somar tudo, e dividir por tudo, dá 5. Oxe, claro. Quer ver outra coisa bacana também, que acontece? Temperatura. Temperatura. Você pega lá, por exemplo, 30 meses, 30 dias de um mês, né, aí tem lá, por exemplo, o dia 1 deu 20 graus, o dia 2 deu 31 graus, o dia 3 deu 10 graus, o dia 4 deu 40 graus, e assim vai. Aí quando vai calcular a média do mês, dá 25 graus, mas nenhum dia deu 25 graus. Ah, mas a média de temperatura do mês de janeiro para a cidade X é 25 graus, mas nunca dá 25. Ou é lá em cima ou é lá embaixo. Percebe essas coisas como é importante? Então cuidado com a média. Não é porque não é para confiar na média. Não é isso. Mas ela pode não mostrar a totalidade da veracidade dos dados. Porque a média pressupõe-se que é simplesmente a soma total dos valores obtidos no conjunto e dividido pelo n total. É simples assim. É só você lembrar da nota. Na nota. Se eu cravo um 10 aqui, cravo um 10 aqui, 20. Eu preciso de 8. Acabou. Eu tiro um 8 aqui, eu posso tirar 0 aqui. Fechou. Fechou o meu semestre. Eu posso faltar na prova, inclusive. Eu preciso não entregar o trabalho. Fechei 28? Fechei 28, porque 28 dividido por 4, porque o zero vai entrar? Porque a nota é 4. A nota número 4 vai entrar na conta. 28 dividido por 4 pode dar 7 igual. Mas em nenhum momento eu tirei 7. Nenhum momento. Então, muita atenção com a média. Porque a média pode não mostrar a totalidade da veracidade dos dados. E também pode causar uma interpretação aí que não é realmente aquela interpretação que é para ser obtida. Fechou? Então, agora nós vamos apagar tudo sobre a média. É claro que vai ter os exercícios. Cara, eu vou fazer um vídeo para você só de biostatística. Só de exercícios. Quando eu digo cara, é homem ou mulher. É que é um vício que fala meu. Então, com a expressão cara que eu digo é homem ou mulher. Certo? Tem mais uma, né? O que faltou? Então, vamos ver na telinha agora. Acompanhe aí o conceito da mediana. Um pouquinho mais compridinha esse conceito, mas é de boa, tá? Vamos resolver junto aí? Vamos lá então. Acompanhe. É o número que fica no meio da série.